O amor mais louco em todo o mundo Leu o que ninguém vê em mim O amor mais louco do mundo Me encontrou e achou grossa em mim Não consigo entender por que me amas tanto assim Mesmo eu sinto falho, pobre pecador Mas o teu amor vai além dos meus erros O teu amor vai além dos meus perfeitos Amor sem explicação Sobrenatural amor de Deus Mas o teu amor vai além dos meus erros O teu amor vai além dos meus perfeitos Amor sem explicação Sobrenatural amor de Deus Aleluia O amor mais louco do mundo Mandeu o que ninguém vê em mim O amor mais louco do mundo Me encontrou e achou grossa em mim Não consigo entender por que me amas tanto assim Mesmo eu sinto falho, pobre pecador Mas o teu amor vai além dos meus perfeitos O teu amor vai além dos meus perfeitos Amor sem explicação Sobrenatural amor de Deus Aleluia 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 Pra me encontrar Cantinhos, cantinhos Derruba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz-nos para as sombras Escapa as montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Impressionante Cantinhos Dousado amor de Deus Onde está A vida e nome Só pra me encontrar Não posso A vida e nome Não posso A vida e nome Só pra me encontrar Amém.